Me trajei, já deixou pro cor de luz, já tem baixo pro coqueiro Já passei, o gordão já mandei os paixão pra narrega o cabelo Pedafei, o tigre abatei, te derraçam pra buscar o parceiro Percebi, que a mandraga só joga se tiver motor e dinheiro Então, volta o trator já na fita, busca a sombra e cola o paleta Desejo de varabate, um pedacelo desse coxinha Se limpo, soma, salta, cima, quando toque, ele tá no xaria Ela chama de amor de vida, mas não era assim, nada tira Pensei até meu cartão black, liguei o cartão que eu sou atreventa e coriu Comprava na vinte e trigo e hoje na acrote eu deixei vinte e trigo mil Comprei até uma preta, na vô, vô, aplicada com o sobrenome Tchurim Mas não sou eu que trouxe o toque não, deixei um prazer piloto por mim Ainda leva da na vai, toda equipada com que trouxe o moto Tô empata, não vou se meter o copo Hoje um cavalo de praia, eu toque, nem pote, nem posso Sempre roletado na minha quebrada Sem espiração pra toda molecada Já na tela cheia, comentaram, mas aquele bota que só fez sinal, foi de barco falsa Me trajei, com um conjunto chave que vem de país e trangelo Já passei, a mapas que sentei o metrô, nunca fui herdeiro Sem espiração pra buscar o parceiro Percebi, que a mandraga quer jogar pra quem tem motor e dinheiro Ah, ah, ah Me trajei, já deixou pro cor de luz, já tem baixo pro porqueiro Já passei, no gordão já mandei o espiração pra narrega o cabelo Percebi, o tigre abatei, se derração pra buscar o parceiro Percebi, que a mandraga só joga se tiver motor e dinheiro Então, bota o cartão da nossa filha, o cartão da escola o 40 Desejo de varia batida, o pedacelo desse luxinha Se limpo, só marcha pra cima, quando o toque ele tá no xaria Ela chama de amor de vida, mas não era assim na batida Desgastei meu cartão black, liguei o cartão que eu te acabei de sorrir Comprei a bala 25 e hoje na corte eu deixei 25 mil Comprei até uma pretora, vou voar tricara com o sobrenome Tchurim Mas não sou eu que trouxe o toque não Deixei o próprio piloto por mim Ainda lembro da na vai, toda equipagem com o que trouxe o moto Torei pra caramba, se espetar eu posso Hoje o cavalo de estreia é o toque, nem posso, nem posso Sempre roletando na minha quebrada, inspiração pra toda molecada Gelateira cheia, comitada, mesa que eu não posso Sem saber se não foi de barco falsa Me trajei, com conjunto chave, equipe de país e trajeira Já passei, a mapas que sentei o metro, eu nunca fui revero Desgastei, vou te gravar sem se veiação pra buscar o parceiro Percebi, que a blanca quer jogar pra quem tem motor e dinheiro Cause you had a bad day, you're taking one down You're being a sad soldier, you're turning around You say you don't know, you're coming on the line You're working on the line, you don't believe in mind You're having a bad day, you're feeling you want You're having a beautiful I love you now